Vamos lá então, iniciando nossa sessãozinha extra, hoje algo inédito no RPG, mais uma vez aí, a gente tentando coisas novas, nós fizemos um RP de texto entre a Mary Beckshot, o Johan e o Cormoran, que ficou muito bacana assim, cheio de informações importantes, foi um RP de texto bem completo. E a gente vai fazer o teste hoje aqui de gravar esse RP de texto como se ele estivesse ocorrendo agora, mas na verdade esse é scriptado, esse aí é todo roteirizado já por nós, e como o teor das informações são realmente muito importantes, a gente resolveu gravar para deixar mais registrado, algo mais oficial um pouco, e não se perder facilmente ali entre os RPs de texto. Então, a gente não bolou um título, né, como que vai chamar essa conversa toda? Bom, eu mantenho aí o desastre em quem? Eu também mantenho o nome do grupo. Verdade, então, esse RP se chama Desastre Eminente, com todos ali no mundo, na parte trouxa do mundo de Londres. Vamos lá, Johan, por favor, comece. Vamos começar um pouquinho antes, né? O Johan, ele primeiro ainda vai em direção ao Corujão naquela noite, e depois que ele dá a ideia de expulsar a Zoe, e ele escreve duas cartas, uma para a Mary e uma para o Cormoran. A carta para a Mary contém o seguinte contexto. Mary, não posso esperar as aulas acabarem, e por ora, não posso, de fato, sair dos territórios da escola. Estive na residência do Slovigood, fui para conversar com a avó das crianças, a senhora Anastasia. Porém, a casa se encontra totalmente vazia, e há sinais já vão dando. Mary, baseado nas informações que coletei sobre as crianças, suponho que algo terrível pode ter acontecido. Acredito que devemos abrir um comunicado de desaparecimento, e preciso falar pessoalmente com você. Gostaria que viesse o mais rápido. Johan, Sebastian, vence. Assim como também uma carta enviada para Cormoran, meu amigo Cormoran. As coisas complicaram ainda mais a respeito da família Slovigood. A matriarca da família desapareceu. Estive recentemente na residência do Slovigood, e há sinais de abandono de longa data. E agora possuo novas descobertas sobre as crianças. Talvez eu tenha de fazer, aspas, uma loucura. Que quase ninguém irá apoiar. Mas a gente será o melhor a se fazer. Três pontos. Um dia antes do início da prova, topa um pinte. Johan, Sebastian, vence. Os dois responderam que prontamente queriam de encontro ao Johan. E no dia marcado, com o endereço que ele enviou para Mary e para o Cormoran. No famoso The Beer and Staffs, ali em Londres. O Johan acaba chegando um pouco mais cedo. Havia combinado com os dois aurores para 16. O Johan chega às 15. E como ele não sabia como a Mary reagiria ao se encontrar com eles entre os trouxas. Então ele decidiu que a melhor opção era a melhor opção para conversar nesse local. Devido ao fato do mundo bruxo estar um pouco mais complicado. Chegando mais cedo do que combinado. Diferente das outras vezes que normalmente ele pega o cardápio. Ele foi direto ao balcão. Onde Estela atendia dois cavalheiros. Estela amigavelmente se aproxima ali. Cumprimentando o Johan. Com um sorriso no rosto. Não, o Johan cumprimenta a Estela. Estela, como vai? E ele se inclina ali sobre o balcão. Cumprimenta ela com um beijo no rosto. Sorridente. Ela abre um sorriso. E o abraça. Dá um beijo no rosto. Do seu cliente. Um dos seus clientes favoritos. Johan, que bom vê-lo por aqui. Você e o Cameron conseguiram de fato despistar os agentes secretos. Já que estão aparecendo com mais frequência. Com um sorriso no rosto. Johan olha pra ela. Bom, ou estamos com problemas sérios. Já que precisamos nos reunir sempre. Olha, Sela. Hoje eu e o Cameron teremos uma reunião importante de fato. Na qual a nossa chefe aparecerá. Você não poderia quebrar o galho. E isolar aquele canto pra nós. Ainda olhando pra Estela. Ele aponta. Pro canto direito do estabelecimento. Onde há uma lareira. E algumas mesas. Estela arqueia uma das sobrancelhas. Bom, Johan. Eu o verei com o William. Sabe que ele é meio chato. Mas... Eu dou um jeito. O Johan ainda sorrindo. Olha pra Estela e... Obrigado. Você é incrível. E aproveitando que eu estou aqui. Assim que o Cameron chegar. Me dá um toque. Eu venho buscar as bebidas. Ele... Olha de um lado pro outro. Assim... Já que seu amigo Charles se deixou sozinha por hora. Essa tela apenas abre um sorriso. E a cena é positiva. E o Johan vai até... A última cadeira do estabelecimento. Ali aguardar pelos seus... Como camaradas. Ele está lentamente nervoso. E até... Ansioso. Bom... O Cameron então recebeu... O bilhete do Johan... Marcando esse encontro no pub... Que eles... Frequentavam... Regularmente. Mais e mais notícias. Ele pensou. Nos últimos... Nos últimos tempos... Nada muito bom... Estava acontecendo. Eram tempos estranhos aqueles. No dia então da terceira prova... No dia antes da terceira prova... Do triunfo mágico de Hogwarts... Às 16 horas. O Cameron sempre se... Adiantava. Então... 15h30 ele já... Estava entrando... O... Tão conhecido pub. O típico cheiro de... Tabaco. O cheiro das tortas que eles fazem. Principalmente o cheiro das eias... Que eles produzem. Produção própria. O salão não estava cheio. Mas o público... Estava mais disposto ao lado... Contrário do que nós... Normalmente fica. O Cormara então... Se adiantou... Para as mesas... Perto da... Lareira. E se surpreendeu... De ver o Johan ali. Não era muito... Do seu feitinho se atrasar... Mas não era comum... Ele chegar tão adiantado. Quando ele passou pelo balcão... Ele cumprimentou o Stella... Que... Retribuiu com... Um belo sorriso. Senhor Vaine... Está bastante adiantado hoje. Ele... Estende a mão para... Cumprimentar o amigo. Bom... O Johan abre um sorriso... Se levanta... Aperta ali a mão nele... Dá um forte abraço. Ótimo, Cormara. O senhor Vaine me enviou no... O senhor Vaine sim. Ele pede desculpa... Para não comparecer hoje. Sente-se, sente-se. E... O Johan senta de frente ali... Com o Cormara. Bom... Tive de chegar um pouco mais cedo... Queria deixar o canto reservado... Só para nós. Ai... Não sei como a Mary se sentiria aqui... Temos... Assuntos delicados para falar hoje. Descobri coisas... Novas... E... Complicadas, meu amigo. Mas logo que a Mary chegar... Eu... Eu entro nos detalhes. Ah... A Mary... Virar também? É... Eu acho que ela vai estranhar um pouco... O pub. Ô, Siovam... Eu preciso compartilhar algumas coisas também. Como eu não sabia da Mary... Acho melhor falarmos rapidamente... Antes dela chegar. Ele... Então retira seu sobretudo... E coloca nas costas da cadeira... E depois se senta. Escute, Johan... Naquela cadeira ali... E ele aponta uma cadeira específica... Da mesa ao lado... E abaixa um pouco o seu tom de voz. Estava sentado... Teseu Scamander. Sim. O único que conhecemos com este nome. O convidei... A vir até aqui... Para que pudéssemos conversar abertamente... E francamente. E descobri coisas muito importantes. Cobra então... Ele aperta... As têmporas... Fechando os olhos. Ele puxa o ar... E solta pesadamente. Teseu confessou fazer parte da Ordem da Fênix. Eu nomeei outras pessoas... As quais a gente... Também suspeitava. Ele não admitiu... Mas não negou. Enfim... Ele continuou defendendo a Ordem... Cunhas e dentes. E confesso que acredito nele. Pelo menos... Acredito no sentimento dele... E ele acredita... Que essa Ordem... Não seja o que foi dito anteriormente. E temos mais motivos... Para acreditar nisso... Visto que quem disse... Que a Ordem da Fênix... Era o que era... Foi Cornelio Zouan. E sabemos... Fazer parte da Ordem dos Ocultos. Por fim... Terei que ir a Romênia... Investigar algumas coisas. Não sei quando... Mas não demorarei muito. Câmara então... Observa... As reações... Do seu amigo. Mas antes que ele... Pudesse falar algo... Ele finaliza. Ezeu também afirma... Que um dos inquisidores... É um traidor. Nesse momento... Entra... Com uma cara enfesada... No local... E vai caminhando... A passos rápidos... Em direção ao balcão... Mary Bakeshott. Uma das inquisidoras... De Salomão... E atualmente a... Que tem... A voz de líder. Ela... Como sempre... Carrega o seu casaco... Marrom-beige. Anda com... Cabelo preso. E... Sem nenhuma maquiagem... Aparente. O estilo clássico... Dela de se vestir. Ela se aproxima do balcão... E diz... Finalmente... Acho que encontrei. Sinceramente... Qual a necessidade... De comprar um urso? Ei... Trouxa! Ela fala para a Estela... A única atendente... Ali próximo ao balcão. É aqui o lugar do urso? Pergunta com a voz... Acima do tom... Como se a Estela... Não escutasse direito. Estela olha um pouco... Assustada com... A entrada... A... A forma irrompante... Como... Ela entra e... Boa tarde senhora. Você me chamou... De quê? Tá... Perdida? Ela está claramente... Confusa... Com a reação da mulher... Que acaba de entrar. O... Bom choque... Com todas as informações... Que recebeu do Cormoran... De fato... Nem conseguiu reagir... E só... Volta a ser... Assim... Quando vê... Aquela entrada... Abrupta... Da Mary... Ele se levanta... Rapidamente... Ei Mary... Eu liguei numa das mãos aqui... Estamos aqui... Venha... Sente-se... Sente-se... Eu vou... Eu vou pegar a bebida pra nós... E eu... O Johan aponta... A mesa com o Cormoran... E ele estava... Até pouco tempo... Ainda bem... Sem jeito... Ele se aproxima ali... Da Estela... E... A... Desculpa... A fama rude da chefe... Ela... Veio da Rússia... Sabe? E esquece que estamos em Londres... As... Bebidas estão prontas... O Johan tenta de todas as formas... Ali fugir... Do clima chato... Da Mary... Ela... Encara... A Mary... Indo se assentar... Na sua mesa... Volta... Olhar pro Johan... Confusa... Olha... Se o William me chamasse de trouxa... Eu jogaria uma bebida na cara dele... Ela... Pega uma travessa... E coloca as três bebidas... Que o Johan... Já havia pedido anteriormente... Johan... Peça pra que a sua chefe... Tenha... Modos... Isso não faz mal a ninguém... Ele... Com um sorriso... De canto... Pode deixar... Eu... Falerei com ela... E... Ele leva aquela travessa até a mesa... E... Ah... Bom... Aí ele... Distribui aos três companheiros... Acho que é... Bom... Pra nós começarmos a nossa... Conversa... E ele se senta ali... Ah... Ao lado do Cormoran... Quando... A Mary... Entra no... No pub... Cormoran... Ele se levanta... Ele observa... Tudo que aconteceu... Até... Um pouco... Achava um pouco engraçado... Ele sabia que... A Mary não... Não tinha muito costume... Em relação ao mundo trouxa... Então ele... Aguarda até que ela... Se sente na mesa... E vendo que a situação... Já foi controlada pelo Johan... Olá Mary... Boa tarde... E ele... A cumprimenta... A Mary... Quando... Vai... Começa a ir em direção à mesa... Ela escuta... O que o Johan fala pra Stella... E diz mais pra ela mesma... Ele me chamou de russa... O quê? Ela tá ofendida? Ela vai falando enquanto se aproxima de Cormoran... E então... Repara... Nas bebidas que o Johan leva... À mesa... Alguns segundos depois... Eu não quero isso aí não... Eu... Prefiro... Um suco de ameixas dirigíveis... Quente... Por favor... Desculpem-me o atraso... Mas... Os trouxas lá fora... Disseram que não vendiam... Ursos nessa parte de Londres... Eu... Até achei que havia... Errado o endereço... Com certeza os trouxas não sabem de nada... Eu... Eu pedirei o suco, Mary... Acredito que aqui não tenham ameixas dirigíveis... Mas escolha um desses... E aí ele pega o cardápio que ele já havia deixado na mesa... E estende pra Mary... Mas... O bom... É que de fato você... Achou o lugar... O Johan tá uma... Construiu um pouco mais sério... Ele posta até... Tá completo na cadeira e... Bom... Mary... Eu... Sugeri que conversássemos aqui... Porque... Bom... Conversar... O que temos pra conversar no mundo bruxo... Seria um pouco complicado... E eu gostaria que... Ficasse... Entre... O menor número de pessoas... De fato... Aqui é um bom lugar pra conversarmos, Mary... Ah... Bom... Johan... Você convocou a reunião... Estamos aqui... Com a armada então... Ele... Fica bastante sério... Ele assume a devida seriedade do... Encontro dos Inquisidores... E aguarda... Vendo que realmente... Chegou a hora... O Johan... Olha os dois aurores ali... Um pouco... Sério... Respira fundo... Ah... Ele olha pro... Cormoran... Preocupado com a última informação... Que ele recebeu... E nem tiveram tempo de discutir sobre... Mas... Ele pega a bebida e bebe... Um terço dela... Bom... Como eu... Havia comunicado... Na carta... O principal motivo do que eu queria falar sobre... É que a situação dos Love Goods... Tá cada dia mais complicada... E o Johan abre sobre tudo... Tira ali um... Pequeno relatório... Aquele mesmo relatório... Que o Cormoran... E o Johan... Já haviam conversado anteriormente... Nesse mesmo estabelecimento... E... Relatava o que aconteceu na prova... Com todos os alunos... Os detalhes das marcas... Das runas... Os... O mapa que ele havia identificado... E... O ritual que havia sido feito... E as crianças... Nos pontos... Né... Nos... Nos cinco países... Durante os outros RPs... Foi comunicado... E... O Johan... Espera a Mary terminar a leitura... E assim que ela conclui... Ele acena positivo... Bom... Baseado no que... Você comentou... Mary... Eu... Decidi conversar com... A avó dos Love Goods... E a casa se encontra vazia... Como se ninguém tivesse passado por lá há dias... Talvez... Meses... Presumo eu que sequestraram... Ou mataram a senhora... Apenas para coletar a informação... Sobre o filho... E... Pior dos casos... Sobre os Nets... Os Love Goods... Por Merlin... A Mary diz... Numa mistura de raiva e frustração... Segurando o relatório... Vamos abrir um inquérito... Infelizmente... Muitas pessoas têm desaparecido... Como... Os próprios pais... Love Goods... Bethany Davis... Alguns dos outros funcionários... Do Ministério da Magia... Também desapareceram... Corbaran... Perdão... Sim... De fato... Quem é o encarregado pela... Pela investigação da Davis? Mais uma vez... Os Love Goods... Estavam em pauta... E o fato de até o filho do... Corbaran... Querer informações deles... Deixava ele bastante inquieto... Sobre o assunto... O casal Love Good... Desaparecido... Pais dos gêmeos... Que estudam em Hogwarts... Agora a avó desaparece... Quais são os parentes... Mais próximos agora... Excluindo a avó... Ainda não distribuiu o caso... A Mary fala... Com relação a pergunta do Corbaran... Fiz análise preliminar... E... Estou aguardando o pessoal dos aurores... Me enviarem a ficha completa dela... Mas... Parece que estão tentando engavetar o caso... A Mary respira fundo... O nosso... Excelentíssimo ministro... Resolveu mudar as coisas... E... Não temos mais acesso direto... Aos arquivos do ministério... Eu ouvi algo como... Se quiserem ser independentes... Serão... Agora... Temos que pedir acesso... Enfim... Pura burocracia... Para atrasar nossos serviços... São tempos difíceis... A pergunta do Corbaran... Se há algum parente próximo... E o Han... A vencer de ombro... Não sei... Até... Onde eu sabia... Até onde eu sei... Só... A avó... E os pais... Ninguém se manifestou... Mandou cartas à escola... Para saber das crianças... E... Com um olhar indignado... Ele olha para Mary... Ao ouvir a nota... Mistério... É inacreditável, Mary... Então... O que eu te pedi... Sobre os pais do Lovegood... E sobre os séptimos Weasleys... Sem chance... É isso? Ah... Brilhante... Nós já tínhamos... Todos os empecilhos possíveis... Para trabalhar... Agora não temos... Nem acesso... Aos arquivos do ministério... Maldito Greengrass... Está jogando pesado... O Corbaran... Aparentava bastante... Frustrado... Com a situação... Não sei mais quanto tempo... Os inquisidores... Continuarão de pé assim... Mary... Mary... Qual será o nosso próximo passo? A Mary respira fundo... Olhando uns trouxas brindando ao fundo... Bem que ela gostaria de um motivo para comemorar como eles... Afinal, ela... Já está tão cansada disso tudo... Mas... Ainda concentrada no assunto... Ela diz... A situação realmente é deplorável... O ministério está cada vez mais centralizado... Nas mãos de Greengrass... Felizmente... Ele ainda não conseguiu mexer nos inquisidores... Mas... Em contrapartida... Ele está tentando tirar todos os nossos... Recursos possíveis... A inquisidora então olha para os homens sentados diante dela e pensa em como são interessados... E em como estão se arriscando por acreditarem na verdadeira justiça... Ela deixa escapar um sorriso interno... Sabendo que fez uma boa escolha na convocação da equipe... Dos inquisidores como um todo... E continua... Por sorte... Consegui acesso aos arquivos de Septimus Wesley... Foi o último... Mas as investigações realmente foram engavetadas pelos aurores do ministério e... Nada é tão simples quanto parece... Como sempre... Os arquivos envolvem discussão sobre o assassinato do Wesley Pai... Claro... Mas também há muita discussão sobre a herança do garoto... A Mary fala... Olhando para os dois... E depois já se vira em direção ao... Johan... Com relação ao assassinato... As investigações dizem que... Um grupo de aurores foi formado pelo próprio ministro da época... O Sr. Fowley... Para investigar o local... Sabe... A casa dos Septimus... E descobri alguma pista... Esse grupo de aurores passou pela casa dos Wesley... E depois foi para Hogwarts... Provavelmente para averiguar a questão de Dumbledore ser o maior suspeito naquele primeiro momento... Depois disso... O grupo de aurores desapareceu por completo... Após esses três anos... Há uma forte suspeita de que já estejam mortos... Entretanto... Uma das aurores daquele grupo... Enviou uma carta informando que Dumbledore não era mais um suspeito... Ou seja... Não estava mais entre os principais suspeitos do assassinato do Wesley Pai... Mas... Como eu disse antes... As coisas não são tão simples quanto parecem... O problema é que a referida carta não estava mais nos arquivos... Ela simplesmente desapareceu... Eu fui olhar o registro de quem havia acessado os arquivos... E lá apenas constava que essa carta havia sido retirada... Pelo aurores Aldrich Alighieri... Que... Convenientemente... Ela faz aspas com os dedos... Está em uma missão secreta nos Estados Unidos... Por sorte... Constantini e Zatano estavam comigo no momento em que eu olhava os arquivos... E Constantini conseguiu levar o aurores que nos forneceu acesso ao local... Na conversa... No papo... Daquele jeito dele... Vocês sabem... Esse aurore acabou revelando para ele que Aldrich Alighieri... É outro aurore do ministério... E durante muitos anos foi... Parceiro dessa aurore que desapareceu e havia enviado a carta... Essa aurore desaparecida se chama... Ou se chamava... Elisia Potter... Logo eu somei Runa com Runa e... Acredito que ele deve ter pego a carta para investigar o desaparecimento da amiga por conta própria... Ou algo assim... Eu peguei a ficha dele... Em seguida... Mary joga uma cópia... Magicamente feita às pressas ali na mesa... Cheguei a pensar que... Ele estava envolvido com o desaparecimento desses aurores... Que talvez tenha pegado a carta... Porque era comprometedora demais e resolveu sumir com ela... Mas... Mais uma vez... Como eu disse antes... As coisas não são tão simples quanto parecem... Aldrich parece ser um bom homem... Serviu em diversas missões... Nunca matou ninguém... E sempre agiu conforme a lei... Seguindo os protocolos corretos... Ela dá uma encarada severa em Johan... Quando diz sobre os protocolos... Ele... Foi para a América... Em uma missão secreta... Bem secreta... Pela qual... Não tenho nenhuma informação... Mas... O mais importante... É que... Quem o designou para essa tal missão secreta... Foi ninguém menos... Que o próprio... Leonard Spencer Moon... O nosso... Querido... Ministro da Magia Desaparecido... Então... Senhores... Só posso crer... Na primeira teoria... De que ele de fato... Deve ter pego a carta... Para investigar o desaparecimento da amiga... Por conta própria... Mary... Apoia a mão na cabeça... Conforme fala... E pensa sobre... A enorme quantidade de peças... De quebra-cabeça... Que são necessárias... Juntar... Para se resolver um único caso... E continua o seu raciocínio... Enquanto conversávamos... Com... O auror que nos deu... Acesso aos arquivos... Que comentei... Que Constantino conseguiu levar no papo... Zatana estava lendo a mente dele... Como sempre... E... Pela leitura mental... Ela deduziu que o caso... Está engavetado... Porque... Essa carta aparentemente... Apontava para alguma família... Puro sangue... Uma bem importante... Pelo jeito... Além disso... Parece que o ministro... Quer aproveitar esse caso... Para prender Dumbledore... Então... Está arrumando algum jeito... De voltar às provas... Para torná-lo suspeito... Novamente... Mary para... E... Respira fundo... No arquivo que ela soltou na mesa... Que eu comentei sobre... O Aldrich Alighieri... Existe uma pequena foto dele... Com o cadastro da varinha... Na ficha dele... Diz ali... Algumas missões que ele serviu... E diz que ele é um auror especializado em investigação... Do Ministério da Magia... Que ele é puro sangue... E que estudou também em Hogwarts... Na casa... Da Corvinal... A Mary... Esperando os aurores... Ele darem uma olhada no arquivo... Continua falando por cima... Sim... Eu sei... É muita merda... Para um caso só... Mas não para por aí... Não... Com relação à herança... Johan... Os Wesley... Apesar de serem humildes... Tinham algumas coisas de valor... Relíquias bem antigas de família... Muitas delas ligadas ao próprio... Godrico Gryffindor... Dentre elas está um famoso cálice... Que atribuem de origem ao próprio Godrico... E... Acreditam... E acreditem se quiser... A própria espada de Godrico Gryffindor está na herança... Claro que todos sabem que a espada pertence a Hogwarts... Isso é incontestável... Mas o cálice não... E a herança dos Wesley está sofrendo uma forte intervenção da família Longbottom... Especialmente do Richard Longbottom... O Johan deve conhecer... Ele é pai do Brian... Brian Longbottom... Tudo isso por conta de um quadro... O quadro de... O frico Longbottom Wesley... Que também faz parte do acervo da herança... No quadro ele foi pintado... Com o cálice e com a espada... Bem como... O medalhão de Godrico... E o quadro afirma que todos esses itens de fato... São de propriedade da família Longbottom Wesley... E diz que ambas as famílias deveriam se unir em uma coisa só... Enfim... O quadro parece ser completamente biruta... Mas... Richard Longbottom está usando isso como argumento... E quer levar o caso para os tribunais... Marge respira fundo mais uma vez... Espero que seja satisfeito, Johan... Arrumou mais um diabrete para te atormentar... E só rapidinho... Ela tem uma cópia... Também ali dos arquivos da foto do quadro... Em que é possível ver realmente um idoso... Com um cálice de ouro ali nas mãos... A espada de Godrico Gryffindor... Um pouco diferente... Mas ainda assim presente ali no quadro... E o próprio medalhão também... Que é atribuído a Godrico Gryffindor... Pode continuar... O Johan escuta tudo aquilo... Um pouco... Intrigado com toda a informação... E sem menos perceber... A cada... Informação nova que a Mary contava... Tomavam... E... Bom... A sujeira... Entre as grandes famílias... É surpreendente... Instintivamente... Ele vai para Cormor... E pede a Mary que não seja como os outros... Ele encosta na cadeira ali... Um pouco perplexo... E... Mary... Que loucura... E... O que você sugere? Que... Que sigamos para a América? E... E quanto aos... Os longbottoms... Droga, Mary... Muita coisa, hein... Nem sei por onde começar... Ah, mas que droga... Tanto problema junto... E tudo ao mesmo tempo... Nós precisaríamos de um batalhão... Para resolver tudo... Enquanto o Cormoran... Ouvia a Mary explicar tudo... Ele... Acabou se esquecendo ali... Do seu pint... Então ele... Tomou... Metade... De uma só vez... Ele limpa a espuma... Da boca com um lenço... De todo modo... Esse problema do longbottom... Será resolvido por nós? Nós vamos nos envolver na... Questão familiar? Claro que faria sentido... Nos envolvermos na questão de Dumbledore... Mas... Há outros suspeitos? Pois é... Pois é... Eu... Não pretendo envolver os inquisidores nisso... Ainda... Temos problemas suficientes... Para uma vida por aqui... Não posso simplesmente liberar vocês... Para irem até a América, por exemplo... Só levantei essas informações todas... Porque o Johan me pediu... E... Sobre o que vamos fazer... Bem... Primeiro... Eu quero um relatório da missão de vocês... Pode começar, Cormoran... Ela fala séria... Como se sua mente estivesse correndo rápido... Como um unicórnio... Quando a Mary pede o relatório da missão... Para o Cormoran... Ele fica... Bastante carrancudo ali... Progressão lenta, Mary... O maldito sumiu e... Não há pistas... Apenas recentemente... Tive uma pista do seu paradeiro... E... Pretendo viajar... Assim que possível... Para averiguar... Ô, Mênia... É o que descobri... Além disso... Nosso querido ministro... Está jogando sujo... Para tentar parar... Essa investigação... Essa investigação... Específico... Mas isso já foi resolvido... A questão é que... Claramente... A minha missão deve ficar... O mais secreta possível... Como se eu não... Estivesse fazendo ela... Como se eu tivesse deixado ela de lado... Romênia... Romênia... Isso não é nada bom... Cormoran... A situação lá... Está terrível... Ela... Vai pensando ali... Profundamente... Nas implicações de um inquisidor... E até um país em guerra... Enquanto fala... E você... Yohan... Yohan... De... Nossa bebida... E... Assim que a Mary... Termina... A... A... Indaga, né... Sobre essa progressão... Se apoia... Ali na... Na mesa... Bom... Além desse relatório... O documento que ele entregou para a Mary... A respeito da prova... Ah... Na escola havia... Um espírito... Ao qual nós conseguimos conter... Desfazendo o ritual... Tudo... Negado para a influência daquela... Da mesma bruxa que atacou os alunos na caverna... Yohan... Para... Um pouco sobre o relatório... Assim que dois homens... Adequem o estabelecimento... E... Estela... Conforme o pedido dele... Orienta... Dos cavaleiros... A cadeira... A mesas contrárias... Ao local... Onde... O grupo de bruxos... Cinco... Todos naquele momento estão... E... Assim que eles se acomodam... E... Como diz o relatório... Aprendi um aluno... O mesmo... Que... Tentamos entrar na... Cabeça, Mary... Junto de outros professores... Conseguimos desfazer... Tal... Esse revelando... Kevin... É o irmão de um professor... E a Aurora... Near Harkness... O mesmo... Foi para a escola... Procurar... E aí... Presumo eu... Seraphim Lovegood... E um cubo... Do qual... O Johan vira o... O rosto... Olhando pro... Pro Johan... Pro... O Johan vira... Pro Cormoron... Já tiveram essa conversa... Anteriormente... Também... Ah... Presumo estar... Ligado... A calamidades... Eu... Inici... Interrogatório... Na fórmula... Que... Sempre usamos... Nem cheguei perto... De usar... Uma audição... Ele olha pra Mary... Reforçando... Essa... Qual é... A própria... Mary... Sabe que o Johan... Não... Chegaria a esse patamar... E... Mas... Não interviu... Junto de outros profissionais... E as únicas informações... Que eu conseguia... Foi que... Ele está atrás do aluno... E... A pior delas... Talvez... Vamos assim... Ah... Tá cortando... Tá cortando... Cortou até aonde? A... A última frase... Ele... Ah... Mas... Não interviu... Junto de outros profissionais... A única informação... Que eu consegui... É que... Ele está atrás... Do aluno... E do clube... E a pior das informações... É que ele foi enviado... Para o Zion... Ele olha... Tanto para a Mary... Quanto para o Cormoran... Observando as suas reações... Gostaria que fossem... A escola... E retirasse... Levassem sob custódia... Para o interior... Interrogatório... Já que há muitas pessoas... Ah... Envolvidas emocionalmente... Também está sob minha custódia... O Gullestrange... Em sua forma animada... Também gostaria que levassem... Para uma interrogação... O Johan... Abre um sorriso de canto... Para a Mary... Uma professora... Dois alunos... Merecem... A recompensa... Pegarem o fugitivo... Mary... Presta atenção em tudo... Pensando... Como o Hogwarts... Pode ser chamariz... De tantos problemas... E... Depois... Que ele acaba de dizer... Ela responde... Entendo... Quais são... Os crimes... Atribuídos a esse... Near Harkness... Ele... Por acaso... Já tem uma ficha criminal? De fato... Eu não tenho ideia... Mas... Presumo que ter sido enviado por Zion... Já deve ser algo que possa incriminá-lo... E... Bom... Ele pode cumprir informações... Tanto sobre a sua permanência na escola... Como sobre... O que é na Romênia... É que o Cormoran... Pretende adentrar aquelas terras... Não? Hum... Entendo... Mas... É complicado... Levar uma pessoa... Sem... Comprovação certa... De crimes... Como você bem sabe... Ela dá uma encarada... Pro Johan... Podemos deter alguém... Por até 48 horas... Mas é só... Por enquanto... Vamos fazer o seguinte... Você e Cormoran... Vamos trabalhar juntos... Nessa questão... No interrogatório... De Hugo Lestrange... Como... Com ele... Vocês podem pegar pesado... Ele já é um criminoso... Bruxo bem conhecido... E vocês também... Juntos... Vão poder interrogar... Esse Nier... Mas... Como ele não tem... Ficha criminal... Precisam pegar mais leve... Com relação a questão da Romênia... Constantino e Zatanna... Descobriram... Que aquelas pessoas... Com vermes na cabeça... Podem ter relação... Com os vampírios... E... O que eu vi na cabeça... Daquele garoto na escola... Considerando que vocês estão me informando agora... Só posso crer... Na confirmação... Da descoberta deles... Estou pensando em mandar o Potter... Para lá... Enquanto isso... Como... Como batedor... Sabe... Seria bom... Mas o Potter... Não está investigando outra coisa... Não... O Cormoron... Observa a Merry... Ela está dedicada ao trabalho... Será que... Havia alguma chance... Dela ser a tal traidora... Ele pensava consigo... O interrogatório do Tal Nier... Vai ser útil... Para o próximo passo... Saberemos... Enfim... Mais sobre esses... Madidos Vampiros... E os Ion... E bem... Tenho mais alguma diretriz... No momento... O Potter... Ele... Dava em outra missão... Mas já foi resolvido... E... É o único livre... No momento... Não sei... O que vocês acham? O Potter será positivo... Mas olha... Afinal... O Potter será o parceiro dele... Bom... Sobre o Nier... Só por ter sido enviado por Zion... Para começar uma... Não é o motivo... Dele... Ele... Fica um pouco pensativo... Desculpe bater... Na mesma tecla... Aquele garoto... Pode ser uma fonte de informação... Tante por hora... Sim... Sim... Mas vocês... Não tem... Nenhuma prova concreta disso... Não é? Johan... Nós... Estamos por um fio... Não podemos... Ter outro... Episódio... Como aquele... Ainda mais nesse caso... Em que... Esse Nier... É estrangeiro... Seria uma polêmica internacional... Olha... Vocês tem... 48 horas com ele... E só... Tá bom? Bom... Vamos ter que nos virar nesse tempo... Vamos... Trocar no tal Nier... Primeiro... Arrancar tudo o que for possível... Depois nós partimos para o Hugo... Córmula então... Avalia a situação... Da Romênia... Por uns instantes... Eu acho que é... Arriscado mandar o Potter sozinho... O perigo... Que ele correrá indo sozinho... Além disso... A presença dele pode acabar alertando... Caso ele seja visto... É... Tem razão... Olha... Após o interrogatório de vocês... Vamos fazer uma reunião com todos os inquisidores... E... Redistribuir as missões... Assim a gente consegue... Pontuar mais fácil... Quais são urgentes... E... Definir os próximos caminhos... E o... Peraí que eu me perdi... Respondeu... Me perdendo... Só um minutinho... Ah... Johan... A cena positivo... Para Mary e o Percormoran... Tá... Existem mais... Dois... Três tópicos... Que eu ainda quero levantar... A Mary... Mas antes... Já decidiu... Que você vai beber... Quero alguma torta... E você... Com a... Outra dose... Ou algo mais pesado... Ah... Se não tem o suco que eu quero... Peça... Algo quente para mim... Por favor... Sem álcool... E... Ela fala isso... Porque todos os inquisidores... Sabem como a Mary... Detesta a bebida alcoólica... Ela diz que o inquisidor... Deve sempre... Estar com... Os sentidos puros e atentos... E ela continua... Provavelmente vamos ter que nos dividir... Depois dessa futura reunião... Estou pensando aqui... Esse caso do Wesley... Pode ser uma pequena oportunidade... Para levantar provas... Contra o ministro... E a questão da Romênia... Também não pode ser ignorada... O problema é que ambos são... Fora de nosso país... Com a Marano... Ele finaliza seu pint... E... Coloca o copo... Na mesa... Também nada mais, Johan... Obrigado... Ele... Tamburela os dedos ali na mesa... Enquanto... Pensa sobre tudo... O que eles estão conversando... E todo o cenário... Sair da nossa jurisdição... É bem ruim... Mas não há o que fazer... Todas as nossas pistas... Nos levam para o estrangeiro... Teremos... Que ir o mais cautelosos possível... E usar tudo o que tivermos... À nossa disposição... O que mais me incomoda... É essa falta de informações... Mas você acha de fato... Que conseguiremos provar algo... Com o caso do Wesley? O Johan chega assim... Que o Comor... Termina a sua indagação... Ele volta com mais uma bebida... Mais uma bebida para si... E um café para a Mary... Também na travessa... Existem mais três fatias... De tortas de maçã... Recém... Desculpe a demora... Ele olha para os dois... Colocando... As bebidas... E as comidas... Respetivas... Pessoas... Não temos apoio... Dos outros ministérios... Se não... Teriam contato... Para nos assistir... Nessas empreitadas? É uma pequena fagulha... Cormoran... Mas se meu instinto de Aurora... Ainda funciona... Eu diria que vale a pena... Indagar aquele... Aurora... E os motivos que o levaram... A roubar aquela carta... Enviada pela parceira... Pela Potter... Ela pega a xícara de café... Dá um gole... Acredito que temos um contato... Na América... Um conhecido da Zatanna... Vamos ver se ele... Poderia nos auxiliar... Nisso... Mas ainda assim... Será essencial... Enviar um de nós... Não tem jeito... Iremos atrás dele... Então... Mas antes... Descobrir o máximo possível... Nos interrogatórios... Quando partiremos? É... Interroguem os dois... Primeiro... E depois... Na reunião dos inquisidores... Decidimos isso... Ela dá mais um gole... Dentro do seu café... Johan... Você disse que tinha outros assuntos? Johan... Dessa vez... Ele... Bebe metade da sua... Bebida ali... Extremamente nervoso... Sim... Você é o... Primeiro caso... Com o Slovig... Gostei dos detalhes... Mary... Como tem... Visto... Muita coisa... Parece estar ligado... A essa... Nesse momento... O Cobran... Ele se recosta na cadeira... Ele cruza os braços... Frente ao peito... Ele... Aguarda... Atento... Às respostas de Mary... De... De Mary... É... Mais uma vez... Os Lovegood... Aparecendo... Em pauta... Então... É algo que... Chama bastante a atenção dele ali... Ela... Olha para os dois... Visivelmente desconcertada... Com a pergunta... E bem desconfortável... Ela diz... Ah... Isso... Ah... Faz tanto tempo... Eu... Não acho que... Esteja... Exatamente relacionado... Johan... Eu... Olha... Você disse na prova... Triunfo... Que foi um dos seus primeiros casos... Como... Johan... Olha um pouco preocupado... Para Mary... E... Bom... Mary... Nós não sabemos... Até onde as coisas estão... Relacionadas... Talvez... Uma forma de ver as coisas... Fora... Como eu... Cormor... Talvez... Algo seja linkado... Por favor... Marry... O... Casa dos Lovewood... Tem saltado a nossa frente frequentemente... Eu não acho que isso seja coincidência... Ou seja ao acaso... Talvez nós precisamos realmente saber mais sobre isso... Marry... Termina de beber ali seu café... Observe ao mesmo pouco os trouxas comemorando na outra mesa... Certo... Tem razão... Isso já faz tanto tempo... Eu... Eu estava investigando o meu primeiro caso... Envolvia... Animais mágicos... Desaparecidos... Sabe... Contrabando... Era muito comum naquela época... Após investigar algumas testemunhas... E alguns suspeitos... Eu... Descobri que estavam fazendo experiências com esses animais... E... Pior... Famílias importantíssimas estavam financiando essas pesquisas... Mary mexe ali na torta à sua frente... Como se isso pudesse... Ajudar a recordar fatos que ela nunca esqueceu... Famílias importantíssimas como os Carol... Os Malfoy... E... Os Rosier... Ela dá uma encarada em Cormoron... Enfim... Depois de correr atrás de várias pistas que não me levaram em nada... Eu consegui informações sobre um possível esconderijo... Um... Bunker... Próximo à fronteira... Fiquei uma semana fazendo vigília e nada... Não havia nenhum sinal de habitação ou magia... Os superiores ficaram irritados... E diziam que... Eu estava perdendo tempo atrás desse caso... Que eram todas pistas mortas... Chegaram até a me designar para outro caso... Mas eu desobedeci... Eu sabia que... Eu sabia que... Tinha algo ali... Tinha que ter... Então... Em plena madrugada... Insistindo em minha vigília... Sozinha... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Caminhando sozinha pela floresta... Todos os meus instintos se alarmaram... Eu vesti minha capa da invisibilidade... E a segui floresta dentro... Ela levava um homem... E... Iam conversando sobre o resultado de pesquisas quiméricas... Até que eles finalmente pararam em frente a uma rocha enorme... E ela disse algo como... É aqui... Como fiel do segredo... Eu preciso lhe mostrar... E é bem aqui... A Mary para por alguns segundos... Observando os companheiros... E diz... Então... Senhores... Eu entendi... Entendi o motivo de nunca encontrar o local... Os bruxos estavam utilizando um feitiço raro... E muito antigo... Feitiço Fidelius... E quando a mulher revelou o local para aquele homem... Mesmo que sem querer... Acabou revelando para mim também... E eu pude ver... Uma entrada colossal... Estampada na rocha... Um local que com toda certeza era mais antigo que todos nós ali... Eu me vi encurralada... Tudo que eu havia aprendido... Na academia... Enquanto me tornava aurora... Era que... Não deveria... Entrar naquela caverna sozinha... Porém... Era uma chance única... Entendem? Eu fui imprudente... Burra... Eu sei disso... Mas entrei... Mary troca... Olhares com os inquisidores... Não precisam me olhar assim... Tá... Eu... Sei exatamente o que vocês estão pensando... E vou lhe dizer... O homem em questão... Que estava sendo levado até a entrada da caverna... Era... George Carroll... Ainda um adolescente na época... E a mulher que o levou até lá... Bem... A Mary dispara um olhar na direção do Cormoron... Era... Simone Black... Na época... Ainda era conhecida como Simone Rosier... Irmã de Morgana Rosier... Que hoje... É conhecida como... Morgana Lestrange... O Johan... Escuta... A tudo atento... E quando... A Mary... Fala que desespeitou... Ele até abre um sorriso de canto... Assim... Mas... Ao ouvir sobre... A ideia do quemerismo... E os nomes dos envolvidos... E instintivamente... Você olhava... Então... Seu companheiro... Cormoron... Você chegou... A ver... Um dos experimentos... A entrada... Ela tinha... A aparência de... De diversos... Diversos o que... Curto? De diversos animais... Conforme... Mary... Contava a história... Johan e Cormoron... Prestavam atenção... A máxima atenção... A palavra... Quemerismo... Surgiu ali... E não é a primeira vez... Para eles... E ainda... Depois... O nome de sua cunhada... Então... O Cormoron... Sobressaltou ali... Simone? Não imaginava que ela... Estaria envolvida com o contrabando de animais... Ela hoje trabalha com animais... Ela leciona em Salem... Os Lovegood... Estavam envolvidos nisso também... Então... Sim... Sim... A Mary concorda com a cabeça... Primeiro em resposta ao Johan... A porta... A porta parecia... De certo modo... Viva... Eu entrei... Ainda escondida... Sob o manto da capa da invisibilidade... E segui os dois... No que parecia ser um laboratório... Eu vi... Coisas horrendas por lá... E... Muitas ainda tormentam o meu sono durante a noite... Descobri que os Lovegood... De fato eram cientistas do local... Aparentemente financiados por essas famílias que eu comentei... Haviam diversos experimentos antiéticos e ilegais envolvendo animais mágicos... Alquimia e quimerismo também... E pior do que isso... Experimentos com... Humanos... Os inquisidores conseguem ver uma sombra no olhar de Mary... Enquanto... Ela fala... E pela primeira vez percebem o olhar dela vacilar... E... Os resquícios de uma lágrima brotam em seu olho direito... Como se um verdadeiro trauma do passado tivesse vindo à tona... E ela continua... Assim que eu vi a situação daqueles humanos lá... Todos bruxos doentes que haviam desaparecido... Eu simplesmente não aguentei... Eu tive que agir... Assim que os Lovegood se... Ocuparam... Em mexer os corpos dos mortos... Para mostrar um problema... E... Aproveitando que eu ainda estava invisível... Estuporei a Rosier... E libertei alguns animais grandes das jaulas... Depois disso eu saí correndo... Mesmo que revelasse minha posição... Os Lovegood então ficaram ocupados ali... Tentando conter aqueles animais... Mas... O Carol foi atrás de mim... Consegui uma vantagem... Me escondendo próximo à entrada da caverna... Mas... Falhei em pegá-lo de surpresa... E eu... Ainda era... Muito hesitante... E inexperiente naquela época... Começamos um duelo feroz... E ele me deu essa lembrança aqui de presente... E a Mary... Pela primeira vez... Levanta um pouco a barra da sua calça... E é possível notar ali... Uma grande cicatriz... Que possivelmente sobe por toda a sua perna... Resultado... De um poderoso feitiço das trevas... Os inquisidores conseguem perceber... E ela complementa... Feio, não é? Não, Mary... Não é feio... Pelo contrário... É bastante belo, eu diria... Pois... Representa que você teve forças... Para sobreviver a isso... Ele apoia os cotovelos na mesa... Ele inclina seu corpo à frente e... Coloca as mãos tampando o rosto... As famílias tradicionais... Expor o sangue... Em sua... Boa maioria tem seus problemas... Tem seus passados... Se possamos investigar a fundo... Teríamos que prender muitas pessoas... Esse é... Provavelmente... Mais um caso dos muitos que estão escondidos... Nosso mundo não é lá... Nada muito agradável por esse lado... E o que escutou tudo ali... Até... Atentamente... Já que é um dos casos que ele mais... Está intrigado para ouvir... Ele... Pode ser... Chegaram à conclusão... Maldesfecho final da história... Maldição, Mary... As coisas... Estavam ruins naquela época... Mas... Só evidencia que... Talvez isso esteja de fato ligado... Foi... A mesma porta que os alunos entraram... De alguma forma... A Baba Yaga está ligada a essa história... Ela sabe como... Localizá-la... E a Han... Volta para o Cormoran... E a cena positiva... Como fala dele... A respeito... Da marca... E... Bom... Com isso... Eu acredito que... Uma das teorias... Que... Eu tenho... Esteja certa... As crianças... Love Good... São resultados... Afinal... Nasceram not mortas... Não... Queria muito... Interrogar... O tipo de... Me sente muito... Mais rápido... E vou ser bem franco... Os dois... Eu gostaria de um apoio... Para o que eu pretendo fazer... E nisso... Johan... Se encosta... E lança aos dois... Um olhar de... Talvez... Como se pedisse aprovação... Mas ainda assim... O seu semblante... É de convicção... Convicto de que... Ele está certo... O que ele pretende fazer... E... Bom... Eu não quero que os Love Goods... Cheguem ao... King Cross... Esse ano... Pretendo levá-los... Comigo... Para uma residência... De meus pais... Eu e Telere... Podemos... Pegá-los... Nas trajetas do trem... Quase ninguém sabe... Dessa residência... Johan... Olha para Mary... Intensivamente... Compenetrado... E... Eles querem testar... O sangue... Dessas crianças... E... O chefe do setor de mistérios... Estava extremamente interessado neles... Assim como os Ian... Baba Yaga... E o Johan... Com balança... A cabeça de negação... Eu sei... Sei que é loucura... Mas... Imagine que essas crianças... Possam ser a chave de algo maior... Que nós estamos vendo... Tanta gente de olhos neles... Eu nem sei se... Eles deveriam ir até os seus parentes... Se é que existe alguém... Para buscá-lo... Entendam... O Johan... Fala... Já esperando uma repreensão dos dois... É muita coincidência... Tanto os olhos para duas crianças... E nós simplesmente ignorarmos... Imagino que devem estar surpresos... O Johan... Quebrando as regras... Bom... Eu... 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 Eu temo pelas crianças... Temo... Pelo que... Pelo que... Eles querem... Tê-lhes... O Johan entrelaça... Terrível... Sermão... Vindo da Mary... E do próprio Cormoran... Primeiro... A Mary... Ela fala ali... Direcionada ao Cormoran... Sim... Mas... Não foi nada fácil... Minha primeira missão de campo... E eu... Além de... Quebrar as regras... Quase morro... Depois... Ela se encosta na cadeira... Enquanto escuta... O Johan falando... E pensa que... Ele de fato... É um ótimo investigador... Ele tem faro... Um faro impressionante... Para pequenas pistas... Mas é imprudente... Age muito com o coração... E tem sérios problemas... Em respeitar as regras... Então ela diz... Respirando fundo... Johan... Quanto... A interrogar... O... Antigo diretor dos Antimuncos... Eu concordo... Ele se chama... Adam Barton... Mas não sei exatamente... Onde ele está morando... Agora que ele foi destituído... Do cargo... Pelo ministro... É claro... Agora... Com relação aos Love Goodies... Johan... Isso é simplesmente... Um absurdo... Você não pode sequestrar... Duas crianças... Você não tem direito algum... Sobre a guarda delas... O máximo que nós podemos fazer... É ficar de olho... Mais nada... A Mary fala de forma severa... Enquanto olha nos olhos do inquisidor... Eu... Sinceramente... Estou começando a achar... Que você está... Emocionalmente... Envolvido com o caso... Johan... E se continuar assim... Eu... Vou ter que passar... A investigação para o Cormoran... Ou para o Potter... Mary... Eu conheço o Johan... Um bom tempo... Apesar dessa sua... Imponderação... E paixão... Algumas vezes... Eu tenho certeza... Que ele não é desqualificado... Para o caso... Pode haver sim... Algum sentimento... Relacionado aos garotos... E... É de se esperar... Que exista algo... Visto que eles convivem... O ano todo juntos... É de se entender... Que ele goste das crianças... Mas isso não desabona... Se... Outras pessoas... E principalmente... Os inomináveis... Alcançarem as crianças... Elas virarão... Cobaias... E muito provavelmente... As informações genéticas... Que suspeitamos... Poderão cair nas mãos deles... Todo esse conhecimento... As mãos do Greengrass... Não... Não podemos... De jeito nenhum... De deixar isso acontecer... Cormoran então... Levanta da cadeira... E apoia... A palma das mãos na mesa... Claro que... A várias crianças... Chamarão a atenção indevida... Não é uma boa ideia... Mas nós... Precisamos manter elas seguras... De fato... Ainda mais que a avó... Que até então tinha a guarda dos garotos... Sumiu... Nem sabemos... Para onde eles irão... Talvez... Elas pudessem ficar em Hogwarts... Nas férias... Do contrário... Teremos que colocar alguém... De nós... Junto delas... O Greengrass... Já esperava a resposta... De seus companheiros... Sempre soube que... A primeira acusação... Seria a emoção... E a Mary... No fundo... Não estava tão errada... E o Greengrass... Havia se afeiçoado as crianças... Mas os seus companheiros... Mais velhos... Também tinham razão... Além de imprudente... Chamaria... A emoção... Sim... Sim... Eu entendo... O ponto de vista dos dois... Mas... E se a observação... Não for o bastante... Mary... Ou se... Se não agimos rápido... Bastante... E o Greengrass... Balança a cabeça... Ele sabe... Que está se complicando... A respeito do caso... Ah... Droga... Não... Vocês... Vocês estão certos... O... E o Greengrass... Termina... Sobre... E apesar de concordar... Com os dois... Ele não é o que ele queria ouvir... Bom... Então... Se... Me for permitido... Eu gostaria de deixar... O Meketreff... Pelo menos... Com eles nessas séries... Acho... Ou mesmo pode relatar... As coisas... Seja lá... Para onde forem... E... É nisso... Que o Johan fala... Isso é um contra gosto... Afinal... Esse ano... Passou um tempo demais... Longe... Do seu pequeno companheiro... Tudo bem... A observação é válida... Pertinente para o caso... Mas... Sequestrar... As crianças... Está fora de cogitação... Johan... Ela diz em um tom... Conclusivo... Para isso... Estão liberados... Para trabalharem juntos... No interrogatório do Lestrange... Desse tal... De Nia... Podem... Até ir conversar... Com o antigo diretor... Do Sandimungo... Se localizá-lo... Antes da nossa... Reunião... Ô... Johan... A cena positiva... Eu volto... A sua atenção ao Cormoran... Com um sorriso e... Acho que a conta vai ficar... Cara... Do quanto eu vou ficar a te dever... Cormoran... Até aqui... Mas assim como o Cormoran... Está seguindo para a Romênia... Muito em breve... Eu quero... Ir ao Castelo Bruxo... Durante as sérias da escola... Quero identificar... O que a bruxa estava rastreando... Presumo que as supostas prisões... Ou pontos de poder... Ela já detinha essa informação... Agora não sei se ela quer as chaves... Ou as calamidades em si... O Castelo Bruxo é... O mais longe... Talvez seja o mais fácil... De não chamar a atenção... Desnecessária... O Johan mais uma vez... Olha... Para o Cormoran... E olha para a Mary... Mas eu gostaria... Que essa informação... Ficasse apenas... Entre nós três, Mary... Por favor... Mas sorri... Quando... O Johan diz que... Ficaria devendo mais uma vez... Não morra... Precisarei cobrar essas dívidas... Mais cedo ou mais tarde... Ele... Dá uma piscadela para o Johan... Vamos nos apressar com esses interrogatórios... E claro... Todos os assuntos que discutimos aqui... Ficam... Apenas entre nós... As coisas não são tão simples assim, Johan... Mas... Nos vemos na reunião... Após o interrogatório... Eu mandarei uma carta... Ah... E não se esqueçam... Vocês só podem deter o Taunir por 48 horas... Tomem cuidado... Estamos a um triz da dissolução dos inquisidores pelo ministério... Ela diz... Olhando fixamente para o Johan... Antes de se levantar da mesa... E... Logo depois... Ela vai em direção ao site do estabelecimento... Mas antes... Joga... Dois núcleos... E um cicles... No balcão... E diz... Pode ficar com o troco... E sai... Assim que o Johan... Vê a espécie que a Mary utilizou para pagar... Ele... No balcão... Ele se levanta... E recolhe... Ah... Estela... Eu... Eu pago quando sair... Ele abre um sorriso extremamente nervoso... Estrangeira... Bom... Você me vê... Me vê dois whisky... Aproveitar que a chefe partiu... A atendente olha intrigada para as moedas... Depois a mulher que acabou de sair... Johan... Johan... Eu achando que a... S... A... A S e S... É a... Será brincadeira... Mas essa sua chefe... Ela revira os ódios... Serve ali... Os doses... Bom... Estela... É... São os pecados que não pagamos... Bom... Obrigado... Ele volta à mesa ali... Senta alto... Ao lado do Cormoran... Não chega a sentar ainda... Coloca a bebiteira... Estendida para o... Para o amigo... Aqui... Vamos precisar... Cormoran... Ele levanta... Como se fosse um brinde... E... Aos próximos encontros... Definitivamente... Meu amigo... Ele... Também levanta o copo ali... Quando... Ele havia se despedido da Mary... Quando ela saiu... E ele... Volta novamente... Para a sua cadeira... Agora com... Um copo de... Whisky escocês... À sua frente... Ele... Aguarda então... Johan se sentar... Você suspeitaria... De alguma forma... Da Mary... Da Mary... Falando... 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 A cabeça negativamente... Olha para o... Cormoran... E... Não quero suspeitar... Mas... Todos nós somos suspeitos... Cormoran... Johan... Olha para a janela... Por um tempo... Dizeu... Quem diria que... Existe alguém assim... E como vão prosseguir agora... Meu amigo... Se a Mary... For traidor... Tudo que descobrimos... Discutimos... Foi por água abaixo... Se for a Zatanna... Nunca saberemos... Eu... Massageei... As próprias tempas... Estou... Um pouco perdido... Nunca imaginei... Que... Teria que lidar... Com... Isso... Entre os nossos... Com você... Eu vou até... Até os confins do inferno... Para te pegar... Vainy... Ele diz em tom ameaçador... Mas depois sorri... Demonstrando que... Estava brincando... Talvez... É uma situação horrível... Eu acho que... Nunca... Estivemos com uma crise... Desse tamanho... Nas nossas mãos... A gente não sabe em quem confiar... Claro... Pode ser apenas uma falácia... Os externos... Querendo nos dividir... Mas não é a primeira vez... Que ouvimos... Ter um... Suspeito entre nós... Apesar de tudo... Ou o Tezir... É um mentiroso... Magestral... Ou ele diz a verdade... O que é mais preocupante... Como raios... Ele sabe algo assim... E nós não... Câmara então... Bebe um pouco do seu whisky... Johan... Abra um sorriso... Que gene será... A nova perseguição... Que... Johan... Não saiba disso... Ele ergue as mãos... Com os dedos cruzados... É algo que... Deveríamos dar crédito... Se o grupo a qual... Ele atua... For realmente... O que ele diz ser... Eles devem ter infiltrados... Do outro lado... O Johan... Corta ali... Uma fatia... Da torta... Ele leva a boca... Bom... Mas a situação... Não está boa... Para Mary... Estamos condenados... A Tana... Nunca saberemos... E o pior... O golpe dela será... Tóter... E o céu... São um pouco exagerados... Ainda não vejo... Está cortando bastante... Ai... Caramba... Bom... Então... Volto aqui... Do... Na parte da torta... Acho que... Foi até onde... Foi sem cortar... Isso... Perfeito... Bom... Mas a situação... Não está boa... Para Mary... Estamos condenados... Se for a Tana... Nunca saberemos... E o golpe... Preciso... Potter e Selwyn... Eles são exagerados... Mas... Ainda não vejo... Motivos... Para suspeitar... Deles... E agora... Meu amigo... Como age... Aqui... Devemos agir... Agora... Vamos... Comer um pedaço... Da sua torta... Também... Eu também não sei... O melhor... Que podemos fazer... Agora... É nos concentrar... Em extrair... A maior quantidade... De informações... Possíveis... Daqueles dois... E... Tudo... No maior... Sigilo possível... Sempre encobrindo... Nossos rastros... Se... Conseguimos... Artefatos mágicos... Que blindem a mente... Melhor... Claro... Que Cameron... Sabia... Que... Tais artefatos... Eram... Falaciosos... Mas... No momento atual... Qualquer coisa... Seria de ajuda... Acenando positivo... Johan... Retoma ali... Sim... Sim... Que vamos passar... Johan... Tira o seu... Relógio... De bolsa... E vê que já... Está ficando um pouco tarde... Bom... Meu amigo... Depois... De voltarmos... De nossas viagens... Voltaremos... A esse lugar... Johan... Dá uma olhada... Assim... No estabelecimento... Ah... Tenho um plano... Para descobrir... Traidor... Com as informações... Na Romênia... Do que a Baba Yaga... Procurava... Podemos tirar uma vantagem... O Johan... Se levanta... Bom... Eu preciso... Retornar à escola... E... Ele estende a mão... Para complementar... Cormor... E... Mas... Puxa... Ele... Para dar um forte abraço... Sei que... Ainda vamos nos ver... Antes da... Mas se cuide... Cormor... Tenha cautela... Com o Potter... Você também... Johan... Muita cautela... Se proteja... Não confie... Nas pessoas da escola... Principalmente... Na terceira etapa... Do triunfo... Que... Terão mais e mais... Pessoas assistindo... Todo cuidado é pouco... Eu... Estrela também... Provavelmente... Mas... Não vamos nos comunicar... Diretamente lá... Para não expor... Nessa relação... Caso... Precises... Comunicar comigo... Faça... Indiretamente... Cuidado também... Com os outros inquisidores... Infelizmente... Precisamos... Respeitar de todos... Olhos abertos... Nos garotos... Love Good... E me faça... Por favor... Fique de olho no Hatcliffe... Ele... Se despede do amigo... Com um abraço... E... Vai para sua casa... Johan... Apenas... Concorda... Com... Um breve aceno... Ele... Entrega o dinheiro... A Estela... Sem... Pegar o troco... Que olha... Uma última vez... O Sussu... Diz... Espero voltar em breve... E sai do local... Logo que... Contra... Um ponto vazio... Ele aparata... Em direção... A escola... Preparando assim... Né... Hugo... E... Nier... Para levar... Logo em seguida... Ao... Interrogatório... No dia seguinte... Perfeito... Muito bem... Finalizamos por aqui... Espero que vocês tenham gostado... E... Até a próxima... Cara... Esse RP ficou muito justo... Muita informação... Muito... Maravilhoso... Bom pra caramba... Muito interessante mesmo... Alto nível... É... É... É um RP que... Traz informação... Deixa a gente com mais boca... É... O que que será que o Aurora da América tá fazendo... Isso que é a questão... Nossa... Que treta... Sei... Sei... Tá trazendo mais confusão... Isso sim... É mais problema... É uma certeza... Isso... Essa é a única certeza que tem... A única certeza que a gente tem... Assim... Os cara vai... Sai... Vai lá pra resolver os negócios... Não resolve nada... E traz só mais complicações... Sabe... Podia faltar com respostas... Ia ajudar... É... Foi atrás de resolver umas dos Wesley... Uma caralhada de coisa nova... Já apareceu... Mano... Só a ideia de... Ser um... Wesley Longbottom... Praticamente da mesma família... Já é uma bomba... Já é uma bomba... Né... Pois é... Eu ia fazer a árvore do Wesley... Mas fiquei com uma preguiça... Até final do ano eu faço... Se quiser eu faço hein... Eu ia precisar achar um monte de ruivo... É... Vou deixar comigo... Eu resolvo... Precisa achar 300 ruivos... Vou dar uma bomba... Fala mais ou menos o que você quer... Eu faço... Tá... A gente vai conversando então... Já é... Eu quero... Então...